Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de COD Warzone Galera, quero falar com vocês um tema extremamente polêmico Mas que na minha opinião está sendo um dos maiores problemas que tem no Warzone atualmente Eu estou falando de Shadowban, de DS4, Kronos e também de cara cheatado Meu amigo, você está vendo que é muita coisa, né? Pois é, esse jogo de fato tem muita coisa obscura rolando dentro da comunidade E que prejudica com toda certeza a sua gameplay no seu dia a dia E tudo isso está relacionado diretamente ao anti-cheat do Warzone, que é o ricochete Então vem comigo que eu tenho muita coisa para falar aqui para vocês Se inscreve, ativa o sininho, fortalece o nosso trabalho Que esse vai ser um vídeo aqui mais conversado, mais uma opinião E trazendo também algumas informações para vocês Primeiro de tudo, o que é Shadowban, né? Você já deve ter visto muita gente falando sobre isso Eu vejo demais nos comentários aqui do canal E sinceramente, eu nunca caí nessa malha fina aí Desde a época do Warzone 1, tive uma sorte tremenda, tá? Tremenda mesmo Mas cara, não é difícil você tomar um Shadowban nesse jogo, sério Eu não sei nem como até hoje eu nunca tomei Acho que eu tive uma sorte absurda Mas se liga aqui, ó Se um cara, hoje existe um sistema de report, né? A galera pode te reportar assim que morre Beleza, né? Só que se acontecer vários reportes, tipo 4, 5 simultâneos Vamos falar dessa forma Cara, já tem uma grande chance de você entrar numa onda de Shadowban E Shadowban vai te deixar entre 5 a 14 dias de castigo Vamos falar dessa forma Em análise Você não vai conseguir jogar contra a rapaziada normalmente Uma maneira muito fácil de você detectar isso É quando você vai puxar a partida e fica lá mais 200 de ping Pois é, aquilo ali é praticamente, mano O atestado do Shadowban, tá? Quase certeza Mas também existe um site para você pesquisar Coloca assim, ó Banimento ou apelo Activision Vai aparecer lá o link para você Ver se sua conta está com Shadowban ou não Então você passou 5 a 14 dias em análise Até aí, cara, tudo bem Alguém achou algo estranho na sua plate E te denunciou E a empresa vai o quê? Verificar Até aí, de certa forma Eu acho bem justo Tá? É uma maneira até bem coerente de você Buscar saber Pô, se aquele cara está ou não Vamos deixar ele aqui de molho Vamos verificar Se ele não for Ele vai voltar a jogar normalmente, né? Pois é, meus amigos Aí é onde está o problema na história Porque teoricamente seria Era para ser assim, né? Mas na prática não é bem isso Quando você entra no Shadowban uma vez Existe uma chance cada vez maior De você ficar no looping de Shadowban Um ciclo aí, cara Eterno Você toma Shadowban Aí volta Joga aí umas partidas Se 3, 4 caras te denunciar Já era De novo Você cai em outro Shadowban Às vezes até mesmo uma denúncia Está derrubando Uma pessoa que já foi Que já tomou Shadowban Uma única vez, cara E isso é absurdo, tá? Porque uma vez que você passa De 5 a 14 dias sendo analisado A empresa viu que você não tem nada Porque se você tiver alguma coisa Unlock all Estiver usando qualquer artifício Para burlar o jogo Cara, tem paradas de code points Que a galera utiliza Com cartão clonado, cara Para comprar code points Mano, é muita Cara, tem muita coisa errada Dentro da comunidade, tá? Isso não é nem no jogo E a comunidade Faz muita parada Para burlar o jogo, tá? DS4 configurado até o talo Com várias paradinhas Crono Zen Para burlar o sistema De como funcionam as armas Cara, tem muita coisa No submundo do Warzone Vamos falar assim Só que onde é que entra O game nessa história? O anti-cheat não ser bom, tá? Então você fica nesse ciclo eterno De Shadowban E galera, isso não é justo Imagina aí Se você passou 14 dias sendo analisado E não tomou um ban Um permanente, tá? Porque se eles encontram algo Eles banam em tua conta E já era Mas vamos considerar Que não encontrou nada Cara, em teoria A empresa já viu Que você está limpo, mano Você tem que jogar Volta a jogar o normal Entendeu? E está acontecendo o contrário E isso é um grande problema Que tem dentro do jogo Eu particularmente, cara Como eu falei Eu acho que eu tinha uma sorte Absurda de não ter isso Mas não é porque Não aconteceu comigo Eu não vou trazer um vídeo sobre Eu não vou esperar Tomar um Shadowban Para trazer essa informação Para vocês, tá? E aí eu acho que Dá até uma parada De uma credibilidade A gente tem que falar isso Sem precisar Sofrer as dores Vamos dizer dessa forma Porque depois que eu tomar um Shadowban E fizer um vídeo Fica muito fácil, né? Vai ser um baita Parece um choro Pô, agora que tu foi prejudicado Tu vai falar, né? Então eu estou trazendo isso Antes mesmo De sequer acontecer comigo, tá? Só que é o seguinte Galera A forma que funciona A forma que funciona o anti-cheat Ela é muito zoada, mano É muito ruim E se você não sabe O COD de um modo geral Não tinha anti-cheat, tá? Quem fazia essa análise Era a própria empresa Por exemplo Se você jogava no PC A Steam Tinha um anti-cheat dela Para saber se as contas da Steam Estão com cheatadas ou não E cara É extremamente falho Quem joga CS Sabe do que eu estou falando Tem muito cheatado lá Se você joga Por exemplo No Xbox A própria Live Que é a plataforma do Xbox Ela que fazia Esse sistema anti-cheat E no Playstation A PSN Então a Activision em si Não tinha, cara Não tinha Era tudo livre total Tanto que é muito normal Você jogar COD antigaço E tá chitadaço Pra caramba Que a empresa largou a mão Pois é Ela realmente Ela sempre largou a mão E isso é um problema E o ricochete Ele veio como uma alternativa Como uma tentativa Assim boa De resolver esse problema Realmente Na teoria Maravilhoso Mas na prática É onde está o grande problema Meu amigo O ricochete Não funciona direito E ele ainda pune Quem não tem nada a ver Com a história Então assim Se você toma vários reportes Você toma Shadowban E é um problema seríssimo Pra você E por que eu citei DS4 Cronos E cara Cheitado mesmo Porque galera O ricochete Deveria funcionar muito bem Contra essa galera aí Porque eles que estão Burlando o jogo Fortemente Tem gente que está No Shadowban De forma justa Tem Tem sim Mas a grande maioria Não, cara Porque o sistema É muito falho Agora o cara Que usa DS4 Com várias Configurações Pra tentar Ter vantagem Dentro do jogo É uma parada externa Que você está implementando Pra poder alterar Algo do jogo Isso por si só Não deveria ser permitido Existe discordes Onde os caras Cobram pra mexer nisso Eu já tive acesso A essas paradas Pra vocês terem ideia Pessoas já me ofereceram isso Acesso que eu falo A informação E eu não faço nada disso Estou fora Jogo no meu mouse Erro pra caramba Pino que é uma beleza Mas eu vou bater Naquele ponto Cara Se você é ruim Se você não tem a mira boa Treina pra melhorar Se você quer jogar de boa Na casualidade Não quer ter estresse Joga de boinha Mas eu não consigo melhorar No jogo Se esforça mais Estou me esforçando Não consigo Irmão Muda de jogo Mas não faz nada Dessas paradas DS4 Crono Zen Cara Crono Zen Tira recuo de arma O DS4 Também tem uma parada dessa Mas o Crono Zen É imoral Crono Zen é absurdo Você tira recuo da arma Deixa uma arma que é sem automática Automática Consegue fazer auto ping Praticamente o que? Um cara aparece na mira O cara já é espotado Você não apertou nenhum botão A parada faz sozinha É bizarro O quanto aquilo ali É roubado É quebrado E já é antigo pra caramba Nos consoles Muito antigo Mano Na época do Xbox One Battlefield 4 2015 Já tinha isso Com o Cronos Max Também tinha o Venom X3 Venom V3 A parada assim Tinha várias peças desse tipo Lá em 2015 Olha só 2016 Então você imagina hoje Em 2024 O tanto de gente Que está utilizando isso E não banhe Cara Não banhe A parada ficou tão absurda Que saiu uma atualização Dizendo que passou a banir Mas mano Está cheio de gente ainda Tem caras que mostram O vídeo testando E não tem problema nenhum E aí onde o anti-cheat Deveria funcionar O anti-cheat Deveria ser focado Nessa galera Entendeu E não porque Sei lá Matei um cara E três caras me denunciaram E eu ser banido Tomar um shadow ban Ou por exemplo Se eu morri pra um cara No meu choro O cara foi lixo Porque os caras xingam assim O cara foi lixo O cara ficou camperando Vou denunciar ele Pô que isso cara Esse cara não merece ser punido Ele jogou melhor que você Mesmo que você não concorde Com a estratégia Ele jogou melhor que você E é isso irmão É isso Existem jogadores melhores Do que você no jogo Você tem que entender isso Bota na sua cabeça Ah mas todo mundo é cheatado A maioria é cheatado Cara a maioria não é Bota na cabeça também Que a maioria não é cheatado Pro cara comprar Ser cheatado É pago de 50 e 60 dólares Você está no Brasil Você acha que a maioria Tem condições de pagar 60 dólares Pra ser cheatado Não tem cara A maioria não é cheatado Tem cheat pra caramba Tem Eu já encontrei muitos Todo dia eu encontro Praticamente um Pelo menos um Mas no lobby tem 40 e tantos Eu encontrei um Então a maioria não é Bota isso na cabeça Então não sai Lógico Aí vai depender de você Eu não saio denunciando geral Pra eu denunciar um cara Eu tenho que ter muita certeza Que ele é cheatado Eu tenho que ter muita certeza mesmo Porque esse sistema é porco É falho É muito zoado E pode prejudicar um cara Que só jogou bem E é isso E fora Aqui o can do jogo É bugada Aqui o can do jogo Ela é bugada Você está jogando ali Na hora que aparece o replay Que o cara te matou A tela fica congelando E dá a impressão Que parece um iBot Mas pô Bota na mente também A tela de replay Não é correta Ela é travadaça Ela é bugada Ela não reflete A realidade da fight Eu sei que isso aí É meio complicado Algumas pessoas entenderem Ou vai dizer assim Ah você está defendendo Pô usa cheater E tudo mais E esse é o problema Do ricochete funcionar Com qualquer pessoa Denunciando e punindo Uma pessoa aleatória Porque a galera Não tem essa informação Muita gente não sabe disso Ou muita gente não acredita Nisso que eu estou falando Aí vai lá e reporta E o cara é banido Mano Por ignorância Entendeu? Então no final das contas A culpa de fato está No anti-cheat do jogo Então é responsabilidade Da empresa E aqui o canal Vocês sabem Eu sempre trago vídeo Se precisar elogiar o jogo Tem elogio Aqui não tem nenhum problema Para elogiar algo Para me retratar de algum erro Não tem nenhum problema Está tudo certo Todo mundo erra Assim em relação a opiniões Posso errar em alguma informação E tudo tranquilo Ninguém é perfeito Sabe? Mas também o jogo Tem suas falhas E precisa ser dita Tem que ser levantado Esse assunto Eu acho que vai resolver Alguma coisa Sinceramente Eu acho que não Acho que vai acontecer nada Vai continuar do mesmo jeito Que está Azar de quem cair No ciclo de Shadowban Entendeu? Reze para você não cair Se você cair Já era Sinceramente É comprando outro PC Outro console E nem sei se é suficiente De verdade Porque é bizarro É patético Só que tem uma coisa A galera do console Tem mais vantagens Toma menos Shadowban Para você tomar Shadowban num console Irmão Você tem que fazer Uma força do caramba O PC é muito mais fácil Muito mais fácil Então Tenham responsabilidades Na hora de Denunciar alguém Pelo menos Para tentar ver esse lado Porque hoje Você denuncia um cara Mas se quatro caras Do time decidir Te denunciar Tu vai tomar um Shadowban E aí No dos outros É refresco Então fica esperto Quanto a isso Mas claro Se você suspeitar Que o cara está chitado Irmão Denuncia Você está no seu direito Também não é Para ficar passando pano Para paradas absurdas Só que é esse o ponto Que eu quero levantar Não é denúncia gratuita E sim denúncia Com responsabilidade É isso que é importante Porque se você joga Para a empresa decidir Você está vendo O que está acontecendo Está uma parada Patética Que é bizarra E está sim Atrapalhando muita gente Tem muita gente Deixando de jogar Por conta disso É um problema sério Que infelizmente Na minha opinião Não tem solução Tão cedo Porque a solução Seria Usar outro anti-cheat Cara A Activisa é orgulhosa Ela prefere manter No erro Do que abrir mão O Warzone 2 Está aí Para mostrar para vocês Aquele jogo Foi um erro Quase que completo E eles não abriram mão Tão cedo Até lançar Essa nova fase Do Warzone E eles metem um louco Até hoje Que lá estava tudo maravilhoso E azar de quem achou ruim Vocês acham que eles vão dizer Que o sistema de segurança Deles é ruim Não há mínima possibilidade De isso acontecer É igual você perguntar Sei lá Para qualquer pessoa Que trabalha com segurança Dizer que a proteção Que ela faz é péssima Não vai acontecer isso O cara não vai dizer Mesmo ele sabendo Que é horrível E é isso que acontece Dentro do jogo Então fiquem atentos A essa responsabilidade Na hora de fazer As denúncias De fato Tem muita gente Que merece ser banida Permanentemente Com certeza Mas tem cara para caramba Mas não é o caso Acontecendo hoje no jogo Queria trazer esse assunto Porque eu sei que ele é polêmico Ele é um assunto complexo Mas eu nunca abordei ele De uma forma Em um vídeo Como aqui E dar uma opinião Vocês estavam me cobrando Isso há muito tempo E eu precisava falar isso De alguma forma Então está aí Os comentários Eu acho que só existe Uma possibilidade De você estar imune É estar em uma whitelist Que é o que? Uma lista branca Uma tradução literal Que é o que? Literalmente A empresa pegar A sua tag E colocar em uma espécie De proteção contra repórter Isso acontece muitas vezes Para a galera Que produz conteúdo Por que? Ele tem muita visibilidade Ele está fazendo live Jogando para muitas pessoas Ao vivo Então assim Ele está se provando Constantemente Que não é cheatado Porque milhares de pessoas Estão vendo ele O tempo todo E ele está ali Mostrando que não é cheatado E muitas vezes Essas contas Que tem um whitelist A própria empresa Faz um checklist Ela faz um pente fino Para saber se o cara É limpo ou não Então assim Se alguém está na whitelist De fato Ele é limpo Quer queira Você ou não Quer que você duvide Ou não A empresa dificilmente Colocaria o cara Numa proteção Tão assim Explícita Se ele estivesse Totalmente errado Então fique atento A essa informação Antes por exemplo De sair acusando Outros criadores de conteúdo Porque eu sei Que vai aparecer Alguém aqui Nesse comentário Dizendo Ah tal cara é cheatado Ele usa DS4 E não sei o que E cronozen Irmão Assim A grande maioria Das pessoas Não são cheatadas Bota na sua cabeça Que tem gente Que é muito melhor Do que você E aceite isso Ou então supere o cara E treine mais Eu particularmente Tenho isso na minha mente Muito claro E assim Acredite É mais fácil Você ter esse pensamento Do que ficar aí Eternamente frustrado Por exemplo Com o sucesso De alguma outra pessoa Então é isso Esse é um vídeo Espinhoso Não é um vídeo Fácil de fazer É um vídeo Que eu evito fazer Mas não porque Tem um rabo preso Com ninguém Porque sinceramente Eu não estou nem aí Mas é porque É meio cansativo Os comentários Sabe Mas a comunidade Que a gente criou Eu sei que ela é muito Da hora galera É extremamente respeitosa E foi esse o motivo Também de trazer Esse assunto à tona Sem ter medo Do que eu vou ler Aí de vocês Sem falsas acusações Sem a galera Que alopra e fala Bobagem A toa Por nada Beleza Então é isso Um grande abraço Fica com Deus Tamo junto E ah Eu quero falar um ponto Que é importante Aqui ó Pra vocês verem Como o canal Tem total liberdade Seja pra elogiar Ou criticar A relação ao jogo Ganhei aqui Ganhamos né Não posso falar Que ganhei Porque foi pra todos nós Nós ganhamos Um Black Cell Pra fazer um sorteio Pra todo mundo Aqui da comunidade Então fica esperto Que hoje a noite A gente vai ter uma live Domingo a noite Aqui Umas 8 horas da noite Tem uma livezinha Que vai ser Fazendo sorteio Com o Black Cell A conta é da Battle.net Então participe da live Isso foi dado pelo Felipe Que é um representante Da Activision BR Então agradeço demais Por essa moral E também Por ter essa liberdade Seja pra elogiar Ou criticar o jogo Isso dá bastante credibilidade E também é uma parada Que é da hora Porque é um reconhecimento Do nosso trabalho Estamos há dois anos e meio Aqui produzindo conteúdo E essa é a primeira vez Que a gente tem esse reconhecimento Então assim Meu compromisso Sempre vai ser com vocês Tá certo rapaziada Você pode ter certeza disso Inclusive Vocês podem observar Todos os vídeos Quando tem parada errada Eu falo independente De qualquer coisa E se tiver parada certa A gente elogia Porque o certo é o certo Beleza? Um grande abraço Fica com Deus Tamo junto E aguardo você mais tarde Pra esse sorteio